Com pensamentos negativos não vai sorrir nunca. Se fizer um sorriso mesmo com pensamento menos bom, tipo ah, eu não devo ser capaz, mas se fizer um sorriso mesmo timido que seja, vai atrair a simpatia das pessoas e também vai atrair a sua própria boa disposição. Usem o sorriso. Vocês sabem que é uma arma poderosa no vosso dia-a-dia, quando vão a uma loja, quando querem ser atendidos mais depressa, então porquê que não há de ser também na comunicação em vídeo ou presencial? Sinal que a pessoa está descontraída, está à vontade, está bem disposta, está na dela. A outra pessoa pensa isso também e entrega-se, não é? Você sorri, engana o cérebro, o de quem o está a ver e o seu próprio também.